Nós vamos para Paranaíba porque o município recebeu mais de 5 mil doses da vacina da Covid-19. Do total de doses recebidas, a maioria já foi destinada para idosos acima de 70 anos. Alex Santos. Conforme dados do vacinômetro, ferramenta utilizada pela Prefeitura de Paranaíba para divulgar o número de doses em pessoas vacinadas contra a Covid-19, o município já recebeu até o último sábado um total de 5.196 doses do imunizante. Do total recebido, a maioria foi destinada a idosos acima de 70 anos, que totalizou 3.279. 998 foram destinadas aos profissionais da área da saúde, tanto público como privado, e já receberam a segunda dose, 1.490 paranaibenses. No boletim ainda é informado que havia um saldo de 468. Porém, o número pode variar de acordo com o dia, já que a imunização está em andamento e estas doses seriam destinadas para a primeira e também segunda dose. Com a chegada da nova remessa, as unidades básicas de saúde permaneceram abertas no último sábado para que a vacinação continuasse para a faixa etária de 65 a 69 anos de idade. A vacinação tem sido feita via agendamento nas próprias unidades e seguem ao longo da semana também, conforme disponibilidade de doses.